Migas, mais um vlog lindo e maravilhoso pra vocês. Minha gente, hoje foi dia de ir no centro aqui pra comprar algumas coisinhas, né, pra escolinha de Apolo. Material escolar eu não comprei tudo não, porque no ano passado, né, quem me acompanha aqui sabe, eu ganhei todo o material escolar de Apolo da Star Shopping. Então o mesmo material que não foi usado no ano passado, é porque fechou tudo, por conta da pandemia eu reaproveitei. Só precisei comprar realmente algumas coisinhas do uso pessoal, né, porque, miga, se tu é mamãe e teu filho nunca estudou, saiba que existem duas listas, tá bom? A lista de uso coletivo e a lista de uso pessoal. Aí ele tava precisando mais das coisas de uso pessoal mesmo, porque na outra escola os materiais ele já tinha usado, né, por mais que tenha sido por, o quê, um mês, ele usou caderno, caderno desenho, e aí eu tive que comprar outros, né, e vou te mostrar. Hoje também por aqui é dia de fazer feira, né, vamos aqui no açaí. A Apolo tá aqui, quer dar oi? Dá oi, meu amor! Oi! Minha gente, a Apolo vai bem na água, viu? Se hidratem também, a Apolo vai bem muita água, graças a Deus. Então é isso, minha gente, esse, né, vai ser o nosso dia, vou gravar um pouquinho pra vocês. Tudo que precisava comprar eu comprei, tá aqui em cima da mesa, já tá ingenuizado, tá bom? Comprei uma pasta, esse adesivo aqui eu comprei no centro já faz um tempinho, e aí eu comprei pra colocar o nome dele, tá vendo? Apolo, Lima e Estevam da Silva. Aí comprei a pasta, que tava faltando, comprei uma tesoura sem ponta, coloquei aqui o nome dele, borracha, lápis, eu comprei mais, né, mas como vai ser utilizado apenas um, só vai um na bolsa. Comprei uma lapiseira também com depósito, uma garrafinha, uma toalha de banho, caderno de desenho, esse aqui tem 96 folhas, eu achei tão bonitinho essa capinha, rapaz. E 12 cadernos assim, ó, grande, coloquei o nome dele aqui, o nome dele aqui, e minha gente, eu não fiquei satisfeita só com a fita adesiva não, aí passei durex por cima, pra dar uma durabilidade maior, né, se por acaso bater água, não sei, não danifica tanto. Aí comprei uma caixinha também, ó, de lápis de cor, esse hidrocô ele já tinha, foi da Star do ano passado, é porque, amiga, varia muito de escola pra escola, sabe? Isso daqui, por exemplo, eu acho que tava no uso coletivo, não tava no pessoal, esse daqui já tá no pessoal, não tá no coletivo, uma resenha. E também teve algumas coisas que eu recebi da escola e que a Paula usou, os livros e tal, e outras coisas, né? Também giz de cera, nesse triangular, que eu nem sabia que existia, giz de cera redondo e giz de cera triangular, mulher, cada ano é uma novidade, viu? E praticamente foi isso, minha gente. Aqui, ó, tem algumas coisas que vai ficar aqui em casa, né, pra ele fazer atividades aqui comigo mesmo. Passei numa lojinha de cabelo e comprei o creme, né, que vocês viram no vídeo anterior aqui, o cabelo se deu super bem com esse creme, e aí eu já aproveitei e comprei outro, né, pra garantir o estoque. Baby Adam tá aqui, ó, Baby Apolo tá aqui tomando água. Tem um bebê muito lindo, minha gente! Se você teve isso daqui quando eu era criança, meu amor, sua infância foi bem aproveitada, viu? Olha! Isso é muito massa, minha gente! Eu trouxe pra Apolo. Toma, filho! Minha gente, dá uma nostalgia, né, você ver o seu filho brincar com a coisa, com o seu brinquedo preferido, quando você era criança, sério, é uma sensação muito engraçada. Amigas, agora é o seguinte, não vou gravar nada fazendo aqui em casa não, porque, né, no vídeo passado vocês já acompanharam a organização diária do apartamento, e é exatamente mais ou menos isso que eu vou fazer agora, entendeu? Eu vou varrer a casa, lavar os pratinhos que tem aqui, não vou lavar roupas. Estevam foi na escola entregar o material, foi no Mercadinho também comprar carne, comprar o almoço, e quando ele chegar, vamos aqui no açaí comprar algumas coisas, né? E aí é isso, minha gente, quando a gente sair, eu volto a gravar pra vocês, tá certo? Ah, eu acho que eu vou encher as bolsinhas com vocês. Já comprei tudo que faltava pra colocar dentro da bolsa, eu acho que eu vou fazer isso, então vamos embora. Coloquei tudo aqui em cima da mesa, pipoca, docinho, bolo de goma, tem amendoim também, chocolate, pirulito. Eu vou agora, ó, encher as bolsinhas, tá? Tem azul, amarela e vermelha. Quando estiverem todas cheinhas, vai ficar a coisa mais linda dessa vida. E sem falar que é muito útil, né, minha gente? Depois, uma bolsinha dessa, eu vou deixar o contato, tá bom, da minha fornecedora que me presenteou com as bolsas pro nível do Baby Adam, tá? Vou deixar o link do Instagram dela aqui na descrição do vídeo e o WhatsApp também, tá bom? Se você quiser fazer orçamento, super indica, minha gente, qualidade excepcional. Então é isso, agora vamos começar a encher tudo isso daqui. Bora lá! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, meus amores Acabamos aqui, né? Porque a Paula me ajudou bastante Acabamos de encher todas as bolsas Ficou tão fofinha Super gordinha Coloquei o copo também Quem me acompanha aqui em todos os vídeos vai lembrar do copo de circo Mas apareceu aí pra vocês, né? Coloquei em câmera rápida porque minha filha Se não ia demorar o couro Mas é isso, as bolsas Já estão todas ok Aí eu vou colocar dentro dessa sacola Porque vai ficar fácil pra descer pro salão De festas Aí eu vou colocar aqui, viu? Essa sacola retornava, minha gente, é da Star Shopping Maravilhosa, irmã Pra fazer feira, minha filha É ótimo demais Vou colocar tudo aqui dentro, viu? Que saudade, Josieta e tal Preciso nem falar, né? Minha gente, já saímos de casa Tô aqui na Ferreira Costa Estevam tá no carro com os meninos porque ficaram dormindo Eu só entrei aqui pra comprar uma filha dupla face, né? Só que eu não resisto Tem tanta coisa linda Eu sou apaixonada nessa estante aqui Ela tá por R$629, né? Tô procurando uma solução lá pra cozinha, minha gente Pra colocar o micro-ondas Tira ele em cima da geladeira Tem que realmente ou comprar outro móvel Uma fruteira Ou pedir pra algum macineiro fazer, né? Mas olha que graça, minha gente Isso aqui é cristaleira, é? Eu não sei se é Vitrine Aqui tá escrito vitrine Enfim, você pode colocar o que você quiser, né? Taças, vinho, ó Achei muito lindo, viu? Repara na beleza Tá por R$1.560 Lindo, lindo Esse branquinho também, viu? Tá bem fofinho Ah, e esse daqui tá uma graça Mulher R$889,00 Olha que lindo Que perfeição Agora eu tô apaixonada Nessa mesa aqui, ó Lateral Pra colocar o lado da cama Fica tão fofinho, né? Tá por R$249,00 E ela é da Da La Costa Tem assim também, ó Por R$229,00 Seria interessante, né? Meu, gente E pra colocar Do lado da cama Lá em casa Aqui tá por R$199,00 Tem esse espaço aqui E tem uma gaveta Esse daqui tá por R$229,00 Ó Bem fofinho também, né? Gostei Ai, amiga Muita coisa linda Aí desse lado aqui Tem um sofá Que inclusive Já vou começar a pesquisar Junto com vocês Mas Eu quero ir primeiro Lá na Rua do Aragão, né? Porque vocês já me falaram Que lá tem sofá Muito bom Mas de qualidade também Olha isso Como tá lindo Vou me focar em preço, viu? Só tô realmente vendo os modelos Porque eu quero, assim Ver lá na Rua do Aragão É uma rua, amiga Bem famosa aqui no Recife Sabe? A Rua dos Móveis e tal Olha esse Só quando tiver uma sala grande, né? Eita, minha gente Esse daqui É o sonho de consumo Eu acho que praticamente 70% do dia A gente fica no sofá Então tem que investir Em um sofá muito bom Dessa vez Olha que painel lindo também Ai, minha gente Tem muita coisa pra mostrar Esse daqui É igual ao meu Mas ele é Num tamanho maior, sabe? Olha as capas Como estão lindas Tem muito sofá aqui, amiga É muito sofá Mas, né? É isso Ah, tem quadros também Olha que coisa mais linda Olha esse sofá Esse aqui tá por 2.199 Tá lindo, lindo, lindo Centro de mesa Mais um painel aqui, ó A gente fica doida, né? Minha gente Ai, meu Deus É muita coisa linda E tá postos quadros Deixa eu ver aqui Acho que eu vou comprar Dois quadrinhos Pra colocar lá no quarto Esse aqui tá por 2.199 Custava 40 Ai, que lindo, minha gente Olha esse Amar, amar, amar Ai, gostei Tem esse aqui Ó, rosinha Que dá pra você fazer O... A composição, né? Geométrico também Esse daqui tá por 25,90 Olha 9,99 E tem várias estampas Tem assim, ó Essa pegada mais romântica Rapaz, que coisa mais linda 9,99, miga Muito lindo, viu? A pressão baixa Com certeza, minha filha Baixa mesmo Meu Deus Eu vou me embora Procurar a fita dupla face E vou encontrar a Estevam Porque a gente tende Pra fazer feira, mulher Feira não, né? Comprar o que precisa Lá pra casa Mas Eu não consigo resistir Ah, eu queria saber O preço dessa mesinha 439 Tem lá no... No condomínio, rapaz Apolo senta Brinca que só Nessa mesinha Tão fofinha, né? Aqui decorações Ó Mais uma cozinha Boca de confusão Essa daqui Acho perfeita Muito linda Muito item decorativo Também tem, né? Olha, gente Ai, como eu amo Essas fugidinhas, viu? Pense Ó, minha gente Cheguei, viu? Café Santa Clara Já tá em oferta Por aqui Oferta não, né? Tô achando o preço bom 3,95 Vou levar dois pacotes Porque sempre falta Sempre Por mais que eu goste De café fraco Mas acaba rápido, viu? Minha gente Eu vou pegar logo aqui Espaguete também Moça, deixa eu pegar aqui Por favor, o preço Tá saindo por 2,29 Tá bom? Vou levar três Porque É uma quantidade legal Não sei qual foi o dia Que eu passei a amar Essa água, minha gente Água com gás É perfeita E quando eu tô com vontade De tomar refrigerante Eu altero, sabe? Quer dizer, alterno pra água, né? É muito boa Amo É... Eu gosto dessa marca aqui, ó Tá por 1,39 Dei uma paradinha Pra pegar uma Coca-Cola Quero saber qual vai ser o dia Que eu vou largar Desse vício, viu? Desse vício bom Vou pegar agora açúcar Arroz Feijão não precisa Arroz e emoções Vou levar dois Porque arroz Tá comendo bastante Lá em casa Até no jantar Tô comendo arroz Uma coisa que eu não fazia, né? Tô aprendendo com vocês, viu? Açúcar tá saindo por R$3,25 A gente gosta desse aqui, ó Petribor Levar dois quilos Tô aqui na seção de azeite E não tô vendo nenhum conhecido Que eu geralmente costumo levar Vou levar o que tá mais em conta Esse aqui, ó R$17,50 Eu geralmente compro de outra marca Desse daqui Tem um também chamado Andorinha Mas não tem não Então vai ser isso aqui mesmo, viu? Deixa eu atualizar vocês, minha gente Eu tô correndo aqui Porque Baby Adam tá começando a chorar E aí eu tenho que ser bem rapidinho, né? Mas eu peguei molho de tomate Peguei quatro unidades Tava sem preço Mas é barato Aí peguei também, ó Ketchup Maionese Dois Sachês desse aqui E praticamente foi isso, tá? Peguei miojo também Tá saindo por R$1,09 Aí peguei de galinha Tomate E esse daqui é carne suave Eu acho É esse aqui mesmo Bora lá Vitamina C do nordestino Tu sabe, né? Cuscuizinho, viu? Vou levar um pacote Porque eu tenho outro em casa Fechadinho Gosto mais dessa marca, ó Acho gostoso Mas no final Cuscuiz é cuscuz, né minha gente? Não importa de que marca seja Tá saindo por R$1,49 Tá bom? Amiga, peguei pipoca Peguei quatro pacotinhos Porque esse aqui Fica o mês todinho Mas eu acho que eu vou levar Seis pacotes Porque já sai preço de atacado Vou pegar mais dois Mas eu amo, viu? Atualizações pra vocês Peguei vinagre Vinagre de álcool E também peguei o filtro Esse aqui é o mais baratinho, viu mulher? Mas eu não vi o preço não Mas eu sei que é o mais barato Essa daqui é gostosa Vou levar logo duas Porque no instante acaba Tá por R$3,55 Biscoito Maisena Da Pilar Tá por R$3,39 Leva dois pacotinhos Mulher, isso daqui Com cafezinho Vamos embora É muito bom Aí por aqui Ah tá, Papa de Estevam Deixa eu ver se tem Nunca tem de chocolate Deixa eu ver É, realmente Nunca tem de chocolate Tem de morango Tradicional Não sei se eu levo E aveia em flocos Vou levar não Porque geralmente estraga Massa de bolo Poxa, eu tava com vontade De levar uma massinha Mas mulher Meu bolo nem de massa presta Então deixa quieto Eu acho que só, viu? Desse setor aqui Desse lado aqui Tem mais biscoitinhos e tal R$6,49 Granola Vou levar um pacotinho Pra comer com iogurte Tentar ser saudável, né amiga? Não custa nada Eu amo esse tipo É o crocante Que é gostoso, sabe? Chega aí na minha perdição Leite moça Vou levar uma latinha Tá por R$5,19 Fazer um pudizinho Tentar Porque minha filha As últimas vezes Que eu tentei fazer pudim Foi uma negação Então Eita, minha gente Vamos lá Que aqui tá sendo Guerra de carrinho Dermuda Fenderai Se na tua cidade tem Pode comprar, viu? Não tem bisco Certo, minha filha É uma delícia Tá por R$2,99 Gosto muito Baratinho e gostoso Nunca mais comprei bisco Depois que Vitarela Pode me notar Mulher, tua querida Quatro bolsinhas E as quatro Quer dizer Enfim, miga Cabe chocolate, entendesse? Aí tem que levar quatro Diamante negro É o melhor Não tem pareia, não Melhor preço Gostei Como vimos, né? Sem foco E sem organização Mas vamos que vamos Leite de coco Não precisa Na verdade Eu nunca uso isso, minha gente Vocês sabem que eu não Sou a Josete Que faz receita, né? Bora lá Tô achando pesado Nescau hoje R$16,99 Geralmente eu pego Umas promo Tão boa Mulher de Nescau Então eu vou levar Uma lata dessa R$6,99 R$7,59 Vai tu mesmo Bebezinha Quando eu for Em outro mercado Geralmente eu pego Alguma promoção Entendeu? Como hoje não tem, né? Aí deixa eu aproveitar E ver aqui Farinha lata Eu acho que tem Mas eu vou levar Isso daqui, amiga Pra misturar Na vitamina de banana É uma delícia Leite desse lado Leite tá uma fortuna, né mulher? Tu achar leite por aí Pode se considerar rica Porque leite tá caro Leite Deixa eu ver Leite bom Leite bom Tá por R$4,19 A partir de R$12 Fica R$13,99 Eu vou ver com o Estevam Quantas caixas eu vou pegar, né? Porque eu não faço ideia Leite Sustagem Leite ninho Eita Eu tenho curiosidade De saber se isso aqui É gostoso Olha Aqui no Alinhasse Chia Isso aqui é a mesma coisa Eu vou levar Esse daqui Pra experimentar Falo pra vocês, viu? Tá custando R$2,29 E tem na versão maior Da Piracanjuba Esse daqui Tá por R$4,99 É a versão maior Vou levar Pra experimentar Ai meu Deus Cadê meu carro? Cadê meu carro? Ah, achei Achei Ovinho de codorna Vou levar R$3,99 Fazer um macarrãozinho, né? Com milho Só com milho Ervilha eu não gosto não Deixa eu ver aqui Outros ovos A bandeja com R$30 Tá quanto? R$11,60 Levar Eu acho que no mês passado Tava mais em conta Mais ovo tem que ter, né amiga? Ovo é vida Oi, flor do dia Que cantinho mais lindo Minha gente Repara Quem gosta de plantinha Pira, não é verdade? Eita, mulher Que o tique de alimentação Vai embora só com planta Repara Ai, essa daqui é linda Como é que fala Minha gente Semambaia é Enfim Eu não entendo nada de planta Nada Mas eu acho muito lindo Essa daqui parece coentro Ai, que fofinho Rapaz, eu amei esse cantinho R$16,90 Eu acho que É essa daqui Mulher Rapaz, eu gostei dessa Será que é isso? Azalia Sei lá Bonita, né? Se fosse o preço Tá bom Achei, né? Agora eu vou pegar ali Minha gente de verduras Vamos lá Duvido que tu acompanhe Uma blogueirinha Minha filha Mais organizada Que José De vez em quando vai na feira Minha gente É porque eu tô correndo Por conta dos meninos Mas bora lá Ó, peguei leite Eu acho que tem Oito unidades aqui Peguei esse Iogurte Eita minha gente É coalhada Lascou Vou devolver Eu pensava que era Iogurte natural Mulher Aí tem manteiga também Peguei o requeijão Do maior Porque eu não aguento Essa vida de comprar Requeijão toda semana Não Aí peguei esse Chandel que a Polo ama Peguei chamito Quatro pacotes Peguei alface Cover Ovinho tu viu Não foi? É Estevam trouxe isso Filme Aquele papel transparente Aí tô levando Hambúrguer assim ó Almoço Porque A gente gosta De que fazer hambúrguer né Peguei queijo também Aí de verduras Cenoura Batatas Laranjas Banana Mamão Tomate Cebola Batata doce O mamão E esse Eita Isso aqui eu vou ter que devolver Estevam pegou errado Pegou do pequenininho Pra pegar logo do maior E é isso Viu minha gente Praticamente Pronto Tudo aqui Só peguei isso mesmo Agora eu vou me embora Pra limpeza Que não precisa pegar Muita coisa não Detergente E algumas besteirinhas Dia seguinte Por aqui já Ontem eu não consegui Mostrar tudo pra vocês Principalmente limpeza né Chegam a partir da feira Que o carrinho já tá tão pesado E tem muita gente Você não consegue andar direito Aí imagina Pegar coisa Gravar E não sei o que Enfim Mas eu só não mostrei Isso daqui ó Limpeza que não foi muita coisa Então deixa eu te mostrar né A notinha tá aqui Daqui a pouco eu vou falar O preço total né Que deu tudo Mas dentro da caixa aqui ó Tem escova de dente Pra Paulo levar pra escola Que eles pedem Eu só esqueci de comprar O creme dental Né fogo Vou ter que comprar Aí papel higiênico Água sanitária Esse negócio aqui Isso filme Esse aqui é o que meu Deus Desinfetante Sabonete dos meninos Sabonete pra gente Comprei uma esponja também Comprei absorvente Desodorante Detergente Comprei seis unidades Lenço umedecido E foi isso Ah não Eu comprei Ai Minha gente A bicha ficou tão doida ontem Minha gente Pensa Agora deixa eu te mostrar aqui ó O valor da nota Deu Tudo deu Quinhentos e vinte E trinta e quatro centavos Tá bom Teve um desconto aqui ó De cinco reais e setenta Maravilhoso Né minha gente Cento e quarenta e nove itens Então é isso Mega Todo mundo tá falando Por uma boca só né Tá tudo muito caro Infelizmente mas Vida que segue Vou agora começar a organizar tudo Quem é Josete na fila do pão Minha gente A gente fica uma gracinha Quando acaba de acordar né Não tem beleza certa Meus amores Por hoje é isso Vou ficando por aqui Deixa eu levantar né Porque a capada tá em evidência É amanhã tá bom Vocês vão acompanhar a continuação Vão higienizar os produtos Organizar armário Arrumar a casa também Que tá uma bagunça daquela E é isso meus amores Mas mesmo assim Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom De passar esse tempinho aqui Agarradinha Grudadinha comigo E a gente se vê aqui amanhã Tá bom Então um cheiro pra todo mundo Muito obrigada pela companhia E até o próximo vídeo Tchau tchau